Está comigo aqui ao telefone a advogada Ana Bezerra, que está em São Paulo. Ela entrou em contato conosco ontem. Ela é uma das defensoras de vários herdeiros que estão naquele processo escandaloso que eu tenho tratado aqui pela forma atípica, uma forma diferente, como foi conduzido na comarca de Lábrea. É um inventário que tem ali, que está em discussão, que trata de um patrimônio imobiliário lá, de vários imóveis na cidade de Lábrea, que vendidos valem mais do que um bilhão de reais. O valor da causa, para vocês terem uma ideia, o valor da causa está estipulado pela inventariante em 600 milhões de reais. Bom, a Ana Bezerra vai falar conosco. Oi Ana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Muito bom dia a você também que nos acompanha. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Infelizmente, a doutora Esther Bezerra não pôde estar aqui, mas hoje eu estou aqui representando e buscando aí justiça, né? A busca pela justiça em relação às nossas famílias, que muitas delas, inclusive, são vulneráveis, são idosas, e estão buscando hoje justiça. Por isso fica aqui a nossa gratidão. Ô Ana, colega Ana, porque você sabe que eu também sou advogado, vou tratá-la como colega e tratando de você. Você, eu tenho pontuado aqui no programa várias irregularidades desse processo aí. É um processo que não é um processo de inventário comum. Ele deveria ser tramitado com muita atenção, com uma lupa grande, pelo volume daquilo que ele representa. Eu queria que você pontuasse para mim, aqui na sua visão, quais são as principais irregularidades desse processo. Nossa, é excelente pergunta. A gente sabe aqui que existem diversas irregularidades. Quando a gente pegou esse processo, pela primeira vez, saltou aos olhos aqui para início de conversa. São várias, tá? Mas eu vou pontuar aqui as principais. Principalmente a questão da legitimidade, que você, Ronaldo, que está por dentro aí, que é advogado por bem, você sabe que é uma função, que é realmente um requisito muito importante quando você entra com a ação. Você tem que ter legitimidade. Ou seja, a pessoa que entrou aqui com esse inventário, de fato, nunca provou ali que é herdeira. Inclusive, de forma muito simples para o pessoal de casa entender, ela não apresentou a certidão de óbito. Um documento que também é requisito para a entrada de um inventário. Por isso, isso aí, inicialmente, já saltou aos olhos. A certidão de óbito do pai dela, né? Porque ela é bisneta. Do pai e do avô. Exatamente, principalmente ali do pai dela. Ou seja, né, pulou ali várias gerações. E como que... Porque, assim, ainda que ela, de fato, ali, fosse herdeira, precisaria da certidão de óbito do pai. Porque, legalmente, o Berindo Landa Bezerra teve três filhos. Cada um desses filhos também teve outros filhos. Para chegar nela, tinha toda ali uma questão de cadeia sucessória. Então, ela não provou, teoricamente, ainda que fossem parentes, o pai deveria ali apresentar a certidão de óbito. Mas o que ela apresentou foi a certidão de nascimento. E certidão de nascimento consta para pessoas que estão vivas. Onde está a certidão de óbito? E esse detalhe, que é de fundamental importância, porque ela se credenciou como herdeira, e o que é mais grave, Ana, como inventariante. O juiz não observou esse elemento básico de qualquer processo. O juiz foi lá e deferiu, nomeando ela como inventariante, sem que ela provasse a cadeia sucessória, a vocação hereditária, que é importante. Exatamente. Quando a gente fala de inventariante, para você que já participou ali de um inventário, para você que está em casa e que está nos ouvindo, a inventariante, ou o inventariante, é uma das funções mais importantes ali no processo. Essa pessoa, ela é quem vai responder pelos bens. Então, você imagina um montante desse, como o Ronaldo mencionou, milhões. E aí, um outro ponto também. Inclusive, ela já recebeu milhões. E aí, o que consta é o seguinte, os nossos herdeiros, inclusive, quando entram em contato, eles ficam assim, realmente, é muito complicado para eles entenderem, porque eles dizem, doutora, ela é tão poderosa assim, doutora? Será que não tem realmente como parar essa mulher? Doutora, não tem dinheiro hoje, muitas vezes, para comprar um remédio, para fazer a cirurgia, olha o estado em que eu vivo. E perder o óleo para uma... Ana, você falando dos herdeiros, que estão lá, vários deles moram ao lado do Fórum de Lábrea, vários moram na Rua Lábrea, ao lado do Fórum, e sequer a Justiça se deu ao trabalho de intimar pessoalmente os herdeiros. fez uma intimação eletrônica, por edital, que saiu no Diário Oficial da internet, como se... Pessoas analfabetas, pessoas pobres e analfabetas, como se elas tivessem acesso a esse tipo de intimação. E eu quero repetir aqui, os herdeiros moram na Rua Lábrea, ao lado do Fórum, e não foram intimadas. Tudo isso passou batido, não se sabe se... Intencionalmente, pela inventariante, por Bafé, e o juiz Roberto Aquetomi, eu quero citar o nome dele aqui, Roberto Aquetomi, que é um juiz veterano, deixou passar esses fatos gravíssimos dentro de um processo que envolve bilhões e bilhões de metros quadrados de terra e que envolve muitos milhões de dólares já comercializados no mercado internacional. Exatamente. Cabe lembrar também que a citação eletrônica, ela vai ser utilizada ali quando as outras formas de citação não dão certo. Então, como que a gente está falando aqui de pessoas que muitas delas não sabem ler e que eram do convívio da inventariante, inclusive a gente mostra ali também os autos, como eram pessoas que faziam parte do convívio dela e que infelizmente foram excluídas ali, e supostamente até de fato... Foram excluídas? Isso é má fé. O inventariante, ele tem a responsabilidade, ele é um representante ali, é uma pessoa nomeada pela justiça, então ele representa a justiça e ele tem deveres. Ele tem deveres e pode responder criminalmente. Nesse caso, você está citando aí, que ela convivia com pessoas da família e ela foi provocada para apontar os herdeiros e ela omitiu esses herdeiros aí. Isso é um crime, né? Exatamente, é um crime também. E hoje esses herdeiros estão buscando por justiça. Um outro fato que chama muita atenção também, quando a gente percebeu toda essa dificuldade ali, até de habilitar os herdeiros, e para você que está em casa e que não sabe o que é habilitação, de forma muito simples, é quando eu chego no processo e digo assim, juiz, eu posso entrar no processo? Diversos pedidos de habilitação. E ele não despachou o taquetome. Exatamente, pedindo para entrar no processo. E essas pessoas não eram aceitas no processo ali principal. Para você ter uma ideia, na semana passada, quando esse processo, depois que entramos com a representação no Conselho Nacional de Justiça, tivemos ali diversos juízes se declarando suspeitos. E agora que está tramitando em Humaitá, o que o juízo de Lábia não fez durante quase um ano, que foi pelo menos habilitar esses herdeiros, a primeira vara ali de Humaitá, está fazendo aqui em menos de uma semana, ou melhor, em menos de duas semanas. Só para você ter uma ideia aí do contraponto que eu quero fazer ali entre as duas comardas. Agora, esses 30 milhões que já foram depositados em juízo, vieram de onde? Da venda de quê? De onde saiu esse dinheiro? Do montante de terras que nós estamos falando, existem ali duas terras que, quando chegamos ao inventário, que já estava sentenciado, quando chegamos a esse inventário, duas terras já tinham sido vendidas. A Cefaz avaliou aí, que é o órgão que faz essa avaliação, de quanto que valeria aí essas terras, avaliou em 30 milhões. Isso antes, isso antes dela ser regularizada. Porque quando as terras, elas recebem certificação, como por exemplo a certificação ambiental, elas passam a valer ali muito mais. Ou seja, a Cefaz avaliou nesse montante, mas, de fato, no documento ali no cartório, essas terras ali, ela recebeu cerca ali de 21 milhões. Isso nos documentos. Mas nós temos aqui sérias suspeitas de que pode não ser o valor real, que de fato foi vendido. É uma coisa que a gente também pediu ali para ser avaliado em relação quando nós levamos ali para o judiciário. Esse é o outro ponto. Bom, eu já citei aqui, você já recebeu os vídeos, vem acompanhando as nossas falas aqui sobre o tema. As irregularidades são muitas. Há denúncia no CNJ. Vocês fizeram uma representação no CNJ que já teve o despacho do corregidor Luiz Filipe Salomão mandando a corregidoria do Amazonas apurar o caso. E também tem uma outra representação que chegou ontem no CNJ. Creio que o assunto agora será devidamente esclarecido e as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Vocês pediram a exclusão da inventariante e a nomeação de um outro? Nesse momento, nós ainda não pedimos porque a gente quer que ela preste contas. Por quê? Porque a inventariante é obrigada a prestar contas quando ela está ali na função de inventariante. E nos autos do processo já foram pedidos ali, inclusive, que ela preste contas de quanto ela recebeu, dos recibos, dos contratos, enfim, nosso intuito agora é que tudo seja colocado de forma transparente. Mas, infelizmente, Ronaldo, a nossa dificuldade é que esse ano, principalmente, porque a gente encontrou esse processo ali no ano passado, no mês de setembro, mas esse ano é encontrar ali um Luiz. Sendo que a gente sabe que é um dever, um direito, na verdade, dos herdeiros terem ali recebendo a prestação jurisdicional. e, infelizmente, não estávamos ali conseguindo um juiz para analisar os nossos pedidos. É, mas para liberar o dinheiro apareceu o juiz. Apareceu o juiz, para nomear uma herdeira sem nenhum critério, tinha juiz, só não tinha para habilitar os verdadeiros herdeiros que comprovaram que comprovaram a legitimidade para estar no processo. Esses aí foram excluídos. Eu vi que vocês mandaram vários e-mails para o cartório pedindo, se vocês telefonaram, tem mensagem de WhatsApp, tem um monte de coisa falando com o cartório e o cartório não respondeu a vocês. Aliás, respondeu dizendo que estava aguardando o juiz, aguardando o juiz, aguardando o juiz. Você acha que teve ali uma omissão do cartório, uma omissão nesse sentido aí, tipo um conluio para excluir os herdeiros? Infelizmente, esse é um outro ponto aí que pesa bastante. Por quê? Porque quando a gente entrou em contato com o cartório, inclusive a primeira informação que foi passada para a gente é que não tinha mais nada, que as terras todas já tinham sido vendidas, que não tinha mais nada no nome de um belino de Holanda Bezer, que portanto os seus herdeiros não poderiam receber nada, porque tudo já tinha realmente sido desfeito. Então, para a gente conseguir ter acesso aos documentos ali no cartório, a gente teve que entrar judicialmente, sendo que a gente sabe que de forma extrajudicial seria possível a gente resolver isso, mas não foi o que aconteceu. Inclusive, em dado momento, nós também entramos ali no cartório, ou melhor, entramos com uma denúncia em relação ao cartório. Ô, Ona, só para encerrar aqui, porque o nosso tempo está esgotando, o inventário, em regra, ele é um processo público. Esse inventário, especificamente, está em segredo de justiça. Você acha que há razão, há algum documento ali que comprometa, tem ali imposto de renda, tem algum documento fiscal que obrigue esse processo a ser tramitado em segredo de justiça, ou foi uma outra irregularidade ter escondido esse processo da sociedade e dos herdeiros? Essa é uma questão que nós também apontamos ali junto ao CNJ, por que que, de fato, a gente não consegue ali, teve toda uma dificuldade para a gente ter acesso ali a esse inventário, infelizmente. Esse é um ponto que a gente não pôde deixar ali de levar em consideração. Ok, Ana, te agradeço aqui. Vamos ficar acompanhando qualquer novidade, você nos comunica aqui, por favor, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, fica aqui a nossa gratidão por esse espaço e eu relembro aqui a vocês que nós estamos falando aqui de uma inventariante vivendo uma vida luxuosa e, por outro lado, pessoas vulneráveis, idosas, muitas nem sabem ler e que estão precisando realmente desse dinheiro e que são as verdadeiras herdeiras. Obrigada. Quantos herdeiros têm habilitado o processo até agora? São muitos, são mais de 100 e nós temos também aí um grupo forte e estamos lutando aí por essas pessoas buscando justiça, né? Porque a gente precisa nesse momento ser a voz dessas pessoas e tudo o que elas estão buscando, elas não estão buscando nada que seja além do direito delas, não. Elas estão buscando simplesmente que elas estão buscando simplesmente justiça, que sejam reconhecidas como herdeiras e que recebam a partir, a cota parte delas. Obrigado, Ana. Um abraço. Muito obrigado. Bom, nós vamos fazer um intervalo, mas antes eu quero só acrescentar aqui que a Amazon, que é a Associação dos Magistrados, evidentemente, é uma entidade corporativista que protege os seus. Divulgou uma nota que saiu lá no Instagram, eu li no Instagram, uma nota de desagravo ao juiz Roberto Aketomi e a nota menciona que há uma perseguição do programa aqui com relação ao juiz Roberto Aketomi. como se um fato jornalístico de interesse público de enorme relevância que é a pauta do dia no momento em que o Tribunal de Justiça do Amazonas, a Corregedoria do Tribunal de Justiça está empenhada em desvendar irregularidades, fraudes em documentos no cartório de Lábrea, onde já está afastada essa funcionária, essa chefe do cartório, a Luciana Barroncas e outros funcionários do educatório que estão afastados, que há prisão de pessoas, inclusive estrangeiros envolvidos num grande esquema de fraude na venda de títulos, na negociação de terras públicas vendidas no mercado internacional e arrecadando fortunas, milhões e milhões de dólares em venda de crédito de carbono em cima de muitos terrenos na cidade de Lábrea. Então, a Amazon trata, o seu presidente Gil do Carvalho trata um assunto de interesse público como se fosse uma perseguição desse programa. As irregularidades do juiz foram muitas, esse fato relatado aqui pela inventaria, pela advogada é gravíssimo de uma inventariante que foi nomeada, que já recebeu quase 30 milhões de reais de um processo em que ela não provou até agora ser herdeira. Não há nenhum documento que comprove que ela está dentro da cadeia sucessória. e um juiz veterano não teve a capacidade, não teve a sensibilidade, não sei por que razões, quais são os interesses que são envolvidos nisso, de pelo menos exigir que aquela que ele nomeou como inventariante comprovasse a sua legitimidade para atuar nessa condição. Então, enquanto a Amazon trata como perseguição ao juiz, eu estou do meu lado aqui tratando como interesse público, estou na defesa de pessoas pobres, como ela disse aqui, pessoas analfabetas, pessoas que não têm o que comer em casa, pessoas que não têm como comprar um remédio e que deveriam estar habilitadas nesse processo e que ele, como juiz, deveria ter habilitado há muito tempo. Coisa que ele não fez porque ele atuou nesse processo até o mês passado e ele só saiu do processo depois que houve uma representação contra ele no Conselho Nacional de Justiça. Representação que eu só tomei conhecimento ontem. Só tomei conhecimento ontem. Eu não sabia dessa representação que havia contra ele. Então, esse corporativismo da Amazon, a Amazon tem que ver com outros olhos. Se ela ver como perseguição ao juiz, eu do meu lado aqui, com a Constituição na mão, que me dá o direito e a liberdade de expressão e consciente da minha obrigação social como jornalista, eu fico do meu lado, eu fico ao lado do povo. Eu fico ao lado de pessoas analfabetas, pessoas pobres, pessoas humildes que estão lá em Lábia sendo intimadas através da internet, como se essas pessoas tivessem em casa um computador e se tivesse acesso à internet e tivesse acesso ao diário oficial para ler que elas estavam, que os interesses dessas pessoas estavam sendo tratados ali num fórum que fica ao lado da casa delas ali e elas não foram intimadas por um oficial de justiça. Lamentavelmente. Então, eu estou aqui reiterando as irregularidades desse processo e vou acompanhar com muita atenção. atenção.